Agora a gente vai te mostrar uma situação no mínimo incômoda. Moradores de um loteamento em Araquari, eles têm sofrido com alagamentos. A cada chuva, eles já ficam atentos, a preocupação aumenta ainda mais. Vem comigo aqui, Boni. Olha só. O sonho da casa própria, que virou pesadelo. Basta chover dois dias para a água verter. Verte água, verte água por tudo. E 15 dias de sol, o terreno não seca. Verte água todos os dias. Não adianta sol. Quem mora no loteamento Santa Rosa, em Araquari, se acostumou com essa triste rotina. Basta chover e a água invade ruas e casas. É um descaso, né? A gente está abandonado, né? Um joga para o outro. A gente está abandonado aqui. Falaram que não ia encher, que o lugar era bom, que era isso, que era aquilo, que não estava seguro. E aí, ó. Aí, ó. Já é a segunda inundação que dá aí. Está abandonado aqui. Ninguém faz nada. Joga para a prefeitura, joga para a loteadora. Não tem quem recorrer. Aqui no loteamento, todas as ruas são de asfalto. Mas é só vir até aqui para perceber que a lama está em todas as vias. Nesse portão, é possível ver a marca de onde a água atingiu. E segundo os moradores, na maioria das vezes, ela invade as casas. As imagens impressionam. A quantidade de água mostra o tamanho do problema que os moradores enfrentam toda vez que chove. Se a gente está para fora da casa, a gente já pensa para chegar. E se a gente está dentro e precisa sair, não tem como. É só de barco. É só. A única forma de sair é essa. Os moradores acreditam que o motivo seja a tubulação que não está dando conta de escoar a água e também o terreno que não recebeu o aterramento necessário para a construção de moradias. A nossa esperança é que eles entram com providência para melhorar aqui para a gente, né? Porque a gente paga um valor bem acessível, um valor bom, vamos dizer assim, pelo terreno. Quando a gente comprou, a promessa é que não vinha água, não alagava nada, porque a tubulação era preparada para tirar toda a água. Mas pelo contrário, a água está voltando tudo. A esperança agora é que o problema seja resolvido. Nós entramos em contato com a construtora citada na reportagem e o pessoal vai passar para a gente a informação aí dessa situação que aconteceu em Araquari, em que o Daros foi lá fazer essa reportagem, né? Que é um problema crônico isso aqui, não é só em Araquari, acontece em vários locais, né? E a empresa disse que está tomando as providências necessárias. Segundo eles, ontem mesmo foi feita a limpeza dos bueiros, que foi solicitada também a limpeza das ruas e do canal. Além disso, a equipe se comprometeu a atender a solicitação de cada morador prejudicado. Já a prefeitura ali de Araquari falou que vai avaliar a situação desses moradores para saber quais são os pontos que estão causando os alagamentos e de que forma irá parar, poder amenizar essa situação aí. A prefeitura também alertou que o terreno foi construído abaixo do nível da rodovia e dos terrenos que ficam logo ao lado.